Tá na minha mão aqui ó, tá vendo? Isso aqui é uma lei que foi aprovada pela Câmara de Vereadores de Maringá. Deixa eu ver na última página aqui quando que foi aprovada. No dia 21 de julho de 2020. Foi aprovada, mandado para a Prefeitura, para a Prefeitura regulamentar. Mas até agora a Prefeitura não tinha regulamentado essa lei. E agora o Prefeito decretou e regulamentou e tá valendo. Aí você vai falar, mas que salsicha, que lei que é essa que tá na tua mão aí? Podemos batizar de lei seca? Eu acho que é mais ou menos por esse caminho aí, hein? Os autores da lei, vereadores Mário Rossocaua, Sidney Telles e William Gentil. Restrige o consumo de bebida alcoólica em logradouros públicos de Maringá e dá outras providências. O que que diz isso? Vou ler só o primeiro artigo e o segundo artigo e o terceiro pedacinho. Deixa eu só ver aí pra mim. O Mochilinho que tá lá na Câmara? O Evandro tá lá. Tá lá no Mochilinho. Aguenta aí, Evandro. Você tá com o vereador aí? Autor do projeto, pedi pra tentar achar alguém que é autor do projeto. Você tá, Evandro? Sim, os vereadores estão ao nosso lado aqui. Vereador, qual deles? O Mário Rossocaua ou o Sidney Telles? Sidney Telles. Sidney Telles. Sidney tá lá. O Mochilinho, eu acho que tá afastado, né? Problema de saúde. O William Gentil não é mais vereador, mas obrigado ao Sidney Telles aí. Se você quiser até colocar o retorno pro Sidney Telles ouvir o que eu tô falando aqui, pode colocar que eu vou ler aqui pro povo de Maringá entender o que é a lei. Pro povo saber o que é a lei também. Tá aqui, ó. Qual é a lei, Salsicha? Artigo 1º. Fica proibido o consumo de bebida alcoólica em qualquer graduação no logradouro público de Maringá entre as 22 horas, 10 horas da noite, às 8 horas da manhã seguinte. Então, não pode beber bebida alcoólica das 10 da noite às 8 horas da noite em qualquer lugar da cidade. Ok? Vamos lá. Artigo, parágrafo único. Fica proibido em qualquer horário, qualquer horário, o consumo de bebida alcoólica em logradouros públicos num raio de 800 metros, olha a distância, 800 metros de estabelecimentos de educação infantil, ensino fundamental, médio ou superior. Então, 800 metros de distância de qualquer escola ou qualquer creche ou qualquer universidade não pode beber na rua horário nenhum. Entendeu? E aí, os locais públicos, avenida, rodovia, rua, alameda, viela, travessa, calçada, praça, ciclovia, ferrovia, pontes, viadutos, tal, tal. Essa é a restrição. Então, o artigo, o outro parágrafo único aqui que fala sobre os bares. Até porque o pessoal dos bares agora fala, salsicha, e agora? Sobrou pros bares também. Não pode vender bebida no bar, perto das escolas, perto da universidade. Tem um outro parágrafo único que fala aqui, ó. Em bares, em bares, quiosques, lanchonetes, restaurantes, observando os limites e os parâmetros da utilização das calçadas e aqueles parques que foi instalado, né? Por exemplo, o dono do comércio tem lá autorização pra colocar cinco cadeiras na frente do comércio dele. Naquelas cinco cadeiras, não, cinco mesas. Naquelas cinco mesas, o povo pode beber. Se ele botar uma mesa a mais, já não pode. Então, é só o que tá autorizado pela prefeitura. Nos termos da legislação permitente, desde que a bebida seja proveniente do respectivo estabelecimento. Então, nesse caso, pode. Aí, por exemplo, tem uns amigos meus lá na mesa de um bar. E aí, uma pessoa chega com uma bebida que comprou em outro lugar. Fala, eu vou tomar aqui também. A gente tá pelo que a lei fala, não pode. Sentado na cadeira na mesa, na calçada, pode. E em pé na rua, não pode. E em pé na calçada, fora da dependência do estabelecimento comercial, também não pode. Vamos ver com o autor do projeto, o vereador Sidney Telles. Eu expliquei mais ou menos a situação, é isso mesmo? Ou eu falei alguma coisa errada da lei? Qualquer coisa, o senhor me corrija, vereador. Primeiro, boa tarde, Evandro e Sidney Telles. Boa tarde, Salsicha. A gente passa direto a pergunta aqui pro vereador, autor da lei, que agora passa a valer aqui em Maringá. Bom, primeiro, eu sou um dos autores da lei. A lei também é do vereador Mário Socawa. E ela é fruto de muitas reuniões que fizemos, tanto com as forças de segurança, as forças fiscalizadoras, quanto com a comunidade. Acontece que a gente tem sofrido muito com aquilo que os jovens chamam de fluxo, que é uma aglomeração no meio da rua, pessoas parando, vão pra vender bebida. Muitas vezes outras substâncias que já são ilegais de serem vendidas. Além de som fora da legislação. Essa lei, que agora foi regulamentada pelo prefeito, estabeleceu quem vai fiscalizar, e que inclusive as multas 50% vai pra força de segurança, ela é exatamente da maneira com que você explicou. A pessoa pode beber no bar? Pode. Ela pode beber na casa dela? Pode. Ela pode beber num local fechado, uma chácara que foi locada e que a lei permite? Pode. Onde ela não pode beber? Não pode beber na rua. Não pode sair bebendo pela rua, não pode ficar nas calçadas fora do lugar onde não está estabelecido pela lei, porque a nossa lei permite que o bar tenha um alvará pra X número de mesas e pra X tamanho da calçada. Aí ele pode. Mas fora disso ele não pode. Não pode ir lá na praça. Com isso a gente vai criando um regulamento saudável pra toda a população, na minha opinião. Quer beber? Bebe em casa, bebe no bar, bebe na lanchonete, mas na rua, na praça, na calçada, onde não tem bar, não pode beber, não pode consumir bebida alcoólica. Essa é a lei. Vereador, só pra fazer uma pergunta aqui, Sal. Vou usar o exemplo da Petronio Portela, a Avenida Petronio Portela, que é o maior problema enfrentado aqui em Maringá, sobre a questão dos fluxos, quando os jovens se reúnem pra ingerir bebida alcoólica e fazer festa durante a madrugada. Sujeira e aquele barulho, aquela questão que a gente já sabe. Faltava uma lei pras autoridades chegarem lá e punirem de alguma forma pra acabar com aquela aglomeração. Eles usavam muito a lei da perturbação do sossego. Mas essa lei, ela vem pra somar a essa perturbação do sossego e quando acontecer essa aglomeração, a polícia vai poder chegar, olha, vocês estão bebendo, juntamente com a fiscalização da prefeitura, que vai ser a Secretaria de Fazenda que vai fazer, e dizer o seguinte, olha, além da perturbação do sossego, vocês estão também irregularmente com a lei que não permite o uso de bebida alcoólica. Porque ninguém se reúne a não ser pra beber, né? É, veja, primeiro que a perturbação do sossego tem uma dificuldade pra ser estabelecida, porque ela tem que gerar barulho, tem que ser comprovado. É uma coisa muito discutida. Enquanto que a bebida é muito fácil, tá bebendo. E outra coisa, não pode beber bebida que não seja daquele estabelecimento que está ali. Inclusive, no decreto que a prefeitura estabeleceu, a pessoa vai ser punida se ela mentir, se ela disser não, o estabelecimento não permitir vigilância, porque muitas vezes as pessoas querem se encontrar. Se você tem um estabelecimento que as pessoas gostam de ir, mas ele é muito pequeno, você vai ter que arranjar um lugar maior. O que não dá é pra você imaginar que você vai deixar todo mundo na rua, todo mundo fechando o lugar, e não é só na Petrona e Portela, não. É na Arthur Thomas, é muitas vezes na Erval, é na Alexandre Rasgula F, na Sofia Rasgula F, que fecham lá. E aí a população sofre com isso, pra poder dar lazer pra essas pessoas. Elas vão ter que encontrar caminhos legais. Veja, não é proibido beber, pode beber. Aliás, todo mundo deve beber com moderação, mas nem isso nós estamos exigindo. Só que tem que ser no lugar apropriado. Sal. Vamos lá, tem um monte de perguntas aqui, Sidney. Vamos ver se você consegue esclarecer tudo que você é autor do projeto. Primeiro, vamos colocar a situação dos bares, que os bares podem vender. Na calçada, só pode aquela quantidade que tem as pessoas naquela mesa, sentadas na cadeira. Se tiver mais gente lá, em pé, tô bebendo em pé aqui, aqui eu posso. Pode ou não pode? Olha, é preciso sempre lembrar que a regra que estabelece a quantidade de espaço para os bares é feita através, dependendo da região, de um alvará. E ele estabelece a distância que pode ocupar, né? Não pode ocupar 100% da calçada. E toda essa distância. Obviamente que isso são colocadas cadeiras, mesas, conforme você mesmo, salsicha, está apresentando. Se começar a ficar todo mundo ali em pé, certamente vai ter que verificar qual é o tipo de alvará. Porque tem lugares, salsicha, e aí eu não posso dizer que eu concordo com isso, mas tem lugares que as pessoas fazem dança na calçada, né? Saem dançando. Agora, beber andando, não pode. Tem que estar na mesa. Não posso dizer que está sentado, mas tem que estar na mesa. Uma outra coisa, pergunto. Vamos lá. Passou num posto de gasolina, porque eles vendem bebida. A pessoa está indo embora para casa. Passei no posto, vou pegar uma latinha. Até em casa eu cabo com ela. Está proibido, é isso? É isso? Proibido. No posto de gasolina também, ele só pode ficar lá, porque o pátio do posto, ele não é o terreno todo da pessoa. Às 10 horas, ele tem que fechar. Inclusive, no posto de gasolina, ele teria que identificar, quando você tem uma conveniência que vende bebida para consumo no local, tem que estar reservado o espaço, de acordo com uma lei. A lei já previa isso. E a pessoa não vai poder beber andando, não. Ou ela bebe lá no posto, ou ela leva para casa e bebe em casa. Outra pergunta, porque a lei que foi feita pelos vereadores, inclusive o senhor é o autor, fala que qualquer momento do dia ou da noite, 800 metros de cada instituição não pode beber. Então vamos lá. Vamos colocar a catedral. O Instituto de Educação é do lado. Aí na praça a catedral já não pode. O Willi Davis. O Gastão é do lado de cá. A UEM é do lado de lá. A outra faculdade é do lado de lá. O Willi Davis também não pode. Vamos colocar a região ali do aeroporto. 800 metros. Eu acho que a escola lá perto, lá do antigo aeroporto, acho que fica bem mais perto, porque tem a escolinha do lado da NPR ali, não dá menos de 800 metros. Então, região ali daquela praça que tem perto da outra universidade, também não pode. Então, perto das praças aí, beber de jeito nenhum e hora do dia nenhum, pelo jeito, hein? É, veja. Isso estabelecendo. E você tem razão. Quer beber, vai beber no bar, aonde você pega um Uber pra ir embora, né? Porque não é bom também ir de carro e depois sair dirigindo. Se tiver uma festa na chácara, na sua casa, na casa de um amigo, de uma amiga, aí pode. Na rua, nas áreas públicas, nas praças, catedral, que seja do antigo aeroporto, não pode. Agora eu vou fazer a pergunta dos mendigos. Porque tem a tumba dos corotes. É o povo do corotinho, que os moradores de rua, eles tomam o corotinho aí. Eles botam na garrafinha, tem uns que põem na cárcel, outro bota aqui, outro guarda. Então, até os mendigos, pela lei, não podem beber mais na cidade, é isso? No meio da rua, não. No meio da rua, eles não podem. Não tem uma relação com o valor da bebida. Você tem que malembrar que hoje a moçada gosta de fazer aquela vodka barata, que custa sete reais, com tangue, e tomam muito. Mas não vai tomar na rua. Nem eles, nem o corote, nem nenhuma dessas bebidas podem ser consumidas nos próprios públicos. Eles vão ter que procurar um lugar que não seja esse para poder consumir sua bebida. Agora a pergunta, estão fazendo muitas perguntas. Deixa eu fazer a pergunta de novo. Voltando aos bares agora, porque a gente sabe que tem muitos bares que é muito movimentado. O senhor deu exemplo na Alvorada, ali, a Petrônio Portela, mas tem ali a Paranaguá, que enfrente um estabelecimento que é mais ou menos assim. Os jovens falam assim, ó. As gatinhas estão lá, as minas estão lá naquele bar lá, e nós vamos lá também. Só que o bar está cheio. Tem a calçada, as mesas estão cheias. E aí o povo se agromera tudo no meio da rua e vira, e tem avenida que nem carro passa. Esse povo que está na rua também vai arrumar dor de cabeça com a fiscalização. É isso, Veredo? É, veja que não é um problema de fácil solução. Mas as pessoas precisam aprender e se organizar a terem mais cuidado das suas vidas e um cuidado que incomode menos. É claro que as pessoas querem ir onde os jovens estão, onde os encontros, as amizades acontecem. Certamente, Salsicha, você vai lembrar que a gente andava na rua e ia dar volta em volta ali da Praça, na Erval, uma outra época em volta da praça que a gente chamava a Praça da Patinação, que hoje tem já toda reformada para o pessoal do skate e tudo. Quer dizer, os jovens querem mesmo ir nesses lugares para encontrar. O que não pode acontecer é consumir a bebida na rua. Se tem bastante jovens, eles vão ter que esperar sair um para entrar outro para consumir e depois ficar lá fora para poder conversar, se encontrar, mas não dá. Beber não dá. E aí, quando forem feitos aí sim, eventos como acontece em Maringá, Maringá tem grandes eventos de bebida que a gente fica até meio preocupado, mas são lícitos, permitidos pela lei. Os jovens compram o convite, tem segurança, tem uma ambulância lá para caso aconteça alguma coisa que a gente não gostaria que acontecesse de alguém exagerar no consumo. Vai ter que ser assim. No meio da rua, em calçadas que não são as próprias dos bares, não pode. Vai, mas duas perguntas. O povo está mandando pergunta doidado aqui. A pessoa comprou a bebida e falou assim, não pode tomar lá perto do bar. Mas se eu entrar dentro do meu carro, eu posso... É que o meu carro está na rua também, mas vamos lá, vamos saber do verdadeiro. Beber dentro do carro com a namorada, pode ou não pode? É as perguntas, verdadeiro. E outra coisa que perguntaram. A pessoa está na frente da casa dela. Vamos colocar um bairro, lá no bairro. Ela está fazendo uma carnima ou a rapaziada quer ficar lá na calçada, na frente da rua para ver as meninas passarem? Pode ou também não pode? A gente precisa entender que a lei, ela tenta regular a vida das pessoas. A gente também não pode imaginar que a fiscalização vai conseguir impedir todo tipo de ação que a comunidade vai fazer. A gente quer que o pessoal fique mais educado. Os excessos, né? Exatamente, queremos impedir o excesso. Agora, a lei não permite mesmo que o cidadão que está lá na festa, na casa do amigo, comer no churrasco, depois vai todo mundo para a rua beber ali fora, que os vizinhos que não são nem convidados para a festa, vão ser obrigados a aguentar as pessoas que muitas vezes exageraram na bebida. Não pode. Pela lei, não pode. Tem várias pessoas me mandando, vou fazer a última pergunta para agradecer o senhor. Há muitas perguntas aqui, ó. E o meu direito de ir e vir, como é que fica nessa lei? Ir e vir está liberado? Veja como é esse olhar para esse artigo constitucional, não é? Sempre as pessoas conseguem achar que o direito de ir e vir permite as pessoas que façam tudo. Não, o direito de ir e vir, ele está na Constituição para regimentalizar a vida comunitária. Então, o meu direito de ir e vir tem que permitir o direito de ir e vir do outro. E é por isso que as regras da cidade estabelecem. Nós não estamos impedindo você de beber. Vai para o bar, vai para casa, vai, fica em casa. Agora, na rua, ela é pública, ela é de todos. E aí, ela tem, precisa e existe essa regra. Quero deixar aqui claro, só assistir importantíssimo, que o início de todos esses debates foi conduzido pelo vereador Mário Socal, que era presidente da casa, junto comigo, e a época da lei, também com a participação do então vereador Jean Marques, que é um procurador e entende também do assunto. Então, a gente debateu muito isso, trouxe associações de bairro, trouxemos donos de restaurantes, de bares, associações, da Polícia Militar, Guarda Municipal. É um assunto difícil e eu acho que ainda vai ter muita coisa para ser arrumada e para a fiscalização conseguir pôr em prática. Mas a gente precisava regular essa situação na cidade. Fazer a última pergunta aqui, porque estão me perguntando sobre qual é a penalidade. Eu estou até com a lei na mão aqui, ó. É que a primeira pegada da fiscalização, pegou a primeira vez, pega o CPF da pessoa, multa de 500 reais. Se pegar ela na residência, de 500 sobe para mil. Aí a outra residência vai para mil e quinhentos. Então é 500, dobra para mil, depois dobra para mil e quinhentos. E a outra, se pegar de novo, é 2 mil reais a multa. Vai subindo o quinhentão cada vez que pega e aí o valor vai chegar até 2 mil reais aqui. E a fiscalização está autorizada a carcar a multa no Maringaense. É isso. Não, é isso mesmo. Metade desse valor vai para o fundo que ajuda ao serviço da Guarda Municipal. Porque certamente isso vai envolver muitas vezes a força policial. E nós também temos que considerar a importância de que os estabelecimentos que estiverem agindo de forma irregular, eles dizem que não fazem isso nas reuniões e audiências públicas aqui, vão ser fiscalizados. O que a gente quer é criar ordem, quer que esses locais funcionem, vendam o seu produto, mas que a gente consiga ter um pouco mais de ordem na nossa cidade. Muito obrigado. Agradeço ao senhor ter tirado as dúvidas. E a lei, como foi já decretada pelo prefeito, foi regulamentada, já valendo a partir da publicação. Então, hoje, já está valendo. É isso? Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço, Salsicha. Está valendo já? Valendo. Está valendo a lei, viu, Sal? Está valendo. A partir de agora, então, essas penalidades aí para este caso. Está aí. Eu falei que é polêmico, porque só as perguntas que já vem aqui para o vereador já demonstram que é polêmico. Quem vai fiscalizar? Polícia Militar, Guarda Municipal e o setor de fiscalização da Prefeitura. Vamos lá. Número do WhatsApp. Agora eu quero saber de vocês que estão do outro lado aí. Vai. Se você é a favor da lei, manda um sim. Se você é contra a lei que já está valendo em Maringá, manda um não. Que agora quem fala é o povo. Eu tirei, eu fui fazendo as perguntas que chegou aqui, não consegui fazer todas as perguntas. Mas eu acho que a maioria eu consegui fazer, pelo menos para tirar ali qualquer dúvida das pessoas que estão aí do outro lado. Então eu fui fazendo as perguntas. Por quê? Porque aparentemente não mexe com os donos de bar. Mas mexe sim, tá? Porque a gente sabe que tem bar aí que quando enche, transborda de gente e dá B.O. E se a pessoa for, não, eu estou bebendo no meio da Ruma, eu comprei ali. E sobra para o dono do bar também. Entendeu? Então nessa parte sobra também. E sobra mais para o morador de Maringá que for pego bebendo. Por exemplo. Um outro exemplo aqui é simples. Tem muita gente que pega aquela caixa com cerveja, vai na catedral no final de semana, põe um lençol lá e a rapaziada bebe. Tem gente que não bebe que vai dirigir, mas a turma bebe. Agora está proibido. Na catedral, no Willi Davis, aqui em frente à televisão. Porque 800 metros de distância de qualquer instituição, sempre tem alguma escola, alguma creche, algum colégio ou alguma faculdade perto. Então é mais ou menos tudo mesmo. Você pega pelo bairro aí, no seu bairro. Tem uma escola lá. 800 metros em volta é quase o bairro inteiro. Não é? Então vai valer para tudo mesmo. E se tiver instituição a 800 metros, é qualquer horário do dia ou da noite que não pode. Se não tiver escola perto, pode. É só das 10 da noite às 8 horas da manhã. Está aí a resposta do povo. Tem bastante gente falando que não concorda com a lei. Mas a maioria do povo está falando que sim, que concorda com a lei. Vamos aguardar. Já está valendo a partir de hoje. Olha lá. Tem hora que vem mais sim, tem hora que vem mais não. Está meio dividido o negócio aí. Por isso que eu estou deixando o WhatsApp no ar aqui. Tem hora que vem mais sim, daqui a pouco parece que vem mais não. E aí? É. Não tem um consenso. É por isso que dá a polêmica. Então vamos aguardar para saber como é que vai ser essa fiscalização, que já pode acontecer a partir de hoje. E a lei está aí para o Maringá.